Põe a pergunta aqui E aí Natal E aí Põe a pergunta aqui E aí Natal Até parece que eu vou dar Porra 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 Gabriel Eu Sim Cê tem que engordar mais um pouco Cadê da porra Mas é mais da unha Pra vocês aplaudirem hein Pra ficar bonito no vídeo 1, 2, 3 e E aí vocês podem